Viemos aqui na Praça da Bandeira, onde está o Mercado Municipal de Barreirinha, Reinaldo Carneiro de Andrade, nós viemos nessa noite de sábado aqui conhecer uma das brincadeiras que o Tailã, que é artista do Boi Perigoso, viemos conhecer o Boi Perigoso, que começa agora essa apresentação. Caio Ramo vai segurar aqui as imagens para você que está nesse momento conectado aqui no bairro 40 graus. Música 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 E aí você acompanhou a apresentação do Boi Perigoso, dois anos de existência. Eu vou chegar aqui com o Tailã, que ele é o idealizador do Boi Perigoso, olha só. E vieram todas as figuras aqui, olha. Pode falar um pouco sobre esse momento aqui para você? Ah, é um momento de grande importância, não só para mim, mas para eles também, que a gente teve três semanas para confeccionar tudo, mas está aí. Todo o nosso trabalho, todo o nosso suor e toda a nossa garra. Esse ano a gente teve uma parceria, uma ajuda e saiu a festa que saiu agora. Legal, o Tailã, parabéns aí pela apresentação. Obrigada, digo eu. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Tailã e a tua galã como Boi Perigoso. Eu sou José de Oliveira, para o bairro 40 graus.